Estamos na Travessa São Vicente, aqui no alto do cemitério em Sertânia, para averiguar a denúncia da família da Viviane Lopes. A Viviane foi submetida a uma cirurgia em agosto do ano passado, mas desde então o seu sofrimento só tem aumentado. Em agosto do ano passado eu comecei a passar mal, aí comecei a fazer os exames, descobri que estava com um cisto muito grande no ovário direito. Aí dei várias entradas no hospital aqui de Sertânia, eles me caminharam duas vezes para Arco Verde. Na primeira vez eles não quiseram fazer a cirurgia, me mandaram de volta, aí como eu passei muito mal novamente, eles me caminharam de novo para lá e eu consegui fazer a cirurgia dia 16 de agosto. Aí os quatro dias depois eu tive alta e vim para casa. No começo eu não me senti normal, mas todo mundo falava que era porque era uma cirurgia, que tinha sido muito grande e que aos poucos ia sarando. Viviane ficou internada no hospital regional de Arco Verde do dia 16 de agosto até o dia 20 de agosto de 2018. Mas após a cirurgia, a paciente foi surpreendida pela informação de que não só um cisto havia sido retirado, mas o ovário direito e a tuba uterina direita. Viu nenhum outro tipo de coisa a ser retirado, nem nada. E ele falou assim para mim que no máximo pegaria mais ou menos uns seis pontos que ia ser de lado e não foi, foi aberto assim, de cima para baixo. Dias depois da cirurgia, a recuperação não foi como esperado. Após procurar o hospital de Sertânia algumas vezes e não conseguir um diagnóstico para o seu problema, Viviane fez uma ressonância magnética no dia 18 de fevereiro deste ano, onde foi confirmada a presença de um corpo estranho, aproximadamente do tamanho de uma mão humana, dentro do seu abdome, na mesma região da cirurgia. Na ressonância acusou que poderia ser por resto cirúrgico, né? Aí eu fui até o hospital para pedir encaminhamento, eles me deram, fui na Secretaria de Saúde para marcar, mas até agora eu não tive resposta. Até ontem passei mal novamente, fui ao hospital pedir que eles procurassem me encaminhar, porque eu me sinto muito mal, mas até agora não teve solução. Enquanto aguarda o encaminhamento da Secretaria de Saúde de Sertânia, toda a família da Viviane sofre com as constantes idas ao hospital de Sertânia. Ela se sente muito mal e a gente, que nem ontem, eu cheguei ontem no hospital, só medicaram ela, eu conversei com a diretora, procurei se ela não podia dar o encaminhamento para Recife, que era de urgência, ela mandou falar com o médico. Aí o médico falou para mim que não era de urgência, o caso dela não era urgência, que de urgência era se chegasse com a facada ou de tiro, que ele podia dar o encaminhamento para Recife, que o dela podia muito bem ela esperar pela Secretaria quando conseguisse marcar. Segundo a Viviane, a médica que pediu a ressonância magnética também questionou o tipo de cirurgia que foi realizada. A médica que me atendeu, ela disse que não seria necessário desse tamanho, mas nem desse tamanho nem da forma que foi, porque hoje em dia existe cirurgia colada e a minha não foi. Procuramos a Secretaria de Saúde para saber do andamento da solicitação de encaminhamento da paciente. Fomos recebidos pela Secretaria Mariana Araújo, mas ela não quis gravar a entrevista. Apenas nos informou que a solicitação está recebendo a atenção devida e que o encaminhamento depende da cota de vagas liberada pelo sistema do SUS. Também disse que não via a necessidade da paciente levar o caso à mídia e que só se manifestaria se fosse acionada judicialmente. Ao contrário da secretária, nós enxergamos grande necessidade de se veicular o ocorrido e esclarecer o caso. Entramos em contato com o Hospital Regional de Arco Verde, mas fomos informados que para dar conhecimento ao caso, a paciente deverá comparecer ao hospital para fazer uma queixa formal na ouvidoria. Também entramos em contato com a direção do Hospital de Sertânia para apurar a suposta negligência médica no caso da Viviane, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. Durante a produção desta matéria, recebemos a informação de que a Secretaria de Saúde de Sertânia entrou em contato com a Viviane e encaminhou a paciente dentro das vagas do próximo dia 7 de março. Continuaremos acompanhando o caso e torcendo para que problemas dessa gravidade não se repitam. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos das partes citadas nesta matéria. Para mais informações, acesse mediaemação.com.br